Olá pessoal, mais um vídeo para a nossa playlist com notícias da TV. Jornalista fala sobre suspeita de fraude no The Voice Brasil. É pessoal, o blog do jornalista Léo Dias divulgou neste sábado uma matéria falando sobre suspeita de fraude no The Voice Brasil. Em seu post, Léo conta que no último programa que teve a participação do candidato Sérgio Dalsim, a escolha dele pode não ter sido uma coincidência e cogita-se que Sérgio Dalsim não teria se inscrito no The Voice Brasil como os outros candidatos. Léo diz ainda que fontes lhe contaram que Dalsim teria garantido sua participação no The Voice Brasil por ser amigo de Michel Teló. Inclusive, ele agora faz parte do time do sertanejo. Cabendo ressaltar que Sérgio Dalsim já trabalhou com Teló no musical Bem Sertanejo, fato confirmado pelo próprio cantor no programa. Outro fato interessante, citado pelo colunista do jornal O Dia, é que o Sérgio Dalsim ganhou mais de 60 mil seguidores após aparecer no programa. E o que a Globo disse? A emissora informou que Sérgio Dalsim passou por seletivas comuns aos candidatos que foram selecionados para esta fase inicial. Segundo a emissora, o candidato teve seu vídeo analisado, depois passou pela seletiva de São Paulo e, por fim, pela banca final, antes de ser selecionado para as audições às cegas. Além de falar sobre suspeita de fraude no The Voice Brasil, o jornalista disse também que teve gente perguntando se Sérgio Dalsim era gay. Ele disse que não, parece que o Dalsim teria sido amante do par romântico dele em um dos trabalhos recentes que fez no teatro. Mas vai ver que tudo isso é só especulação, né? Gostou do vídeo? Dê seu like. Participe com seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações.